Meio dia, tá a mulher lá cansada, atrasada, preparando suas mãos, pézinho do fudão Aí você chega assim que tem um gato maracajá, só de tantinho dos pés Aí dá uma alisadinha assim no cabelo dela, enfiando a mão pra baixo Só acariciando a nuca Aí a outra mão você dá uma beliscadinha na capa da costela dela, bem levezinho Dá uma chamadinha pra trás e cochicha no ouvido dela assim Minha nega, vamos fazer amor Ela vai dar um esparro com a raiva tão grande Ela vai olhar pra você e vai dizer, como é que nós vamos fazer amor Se a cama tá quebrada, aí você responde Não deixe de fazer amor, só porque a cama tá quebrada Eita que tacada, eita que tacada Pode ser no banheiro, no sofá ou na escada Eita que tacada, eita que tacada Hoje eu venci virar doido pra fazer amor Minha mulher tá de grave, só porque a cama quebrou Pra mim não tem problema, procuro outra fora Se quer não quer me diga, se não quer me manda embora Eu quero é fazer amor, amor a mais de mil Fazer amor gostoso, o melhor amor do Brasil Quero fazer amor, amor a mais de mil Fazer amor gostoso, amor que ninguém nunca viu Mais um do Poeta